Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor A carta de São João A carta de São João Glória a vós, Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai o enviou, também o vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar dos pecados, eles lhe serão perdoados. A quem lá os perdoar-lhes, eles serão retidos. Tomé, chamado Bídeo, que era um dos doze, que não estava com eles, quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, Vemos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser o dedo ao seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, Pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque não viste? Bem-aventurados os que crerem, sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aparecimento de Jesus no cenáculo. Portas fechadas. Por quê? Discípulos estavam com medo. Portas fechadas. Mas Jesus, excitado, não vê portas fechadas. Ele entra com as portas fechadas. É o corpo excitado, quem não depende de nada. E Jesus saúda os discípulos. Três vezes. A paz esteja convosco. Shalom. Palavra muito bonita em hebraico. Shalom significa felicidade completa. Tudo está perfeito. Tudo está completo. Shalom. Uma palavra muito mais rica do que nas nossas línguas. E três vezes Jesus repete essa palavra, essa saudação para os discípulos. E depois deixa para nós o sacramento do perdão, que é uma continuação da paz. O que é a paz? Não existe paz maior do que a paz da consciência, do que Deus no coração. É um presente de Deus. a paz do coração. Jesus deu esse presente para nós, né? A verdadeira paz como um sacramento. Sacramento da confissão. A paz como sacramento. Só na Igreja Católica nós temos isso, né? Sacramento da confissão. Veja que privilégio. Perdão dos pecados. Garantido. Se você vai para um gerente de banco, fala, eu tenho uma grande dívida aqui. Quanto? Cem milhões. E o gerente generoso. Está perdoado, está perdoado. Paga quando puder. Será que algum gerente faz isso? Nenhum no mundo. Cem milhões. Paga. Ou então, me trago seus bens aqui, como sequestro. Nenhum gerente faz isso. Jesus faz, né? Só vê o bom ladrão. Roubou a vida toda. Não era um ladrãozinho qualquer. Era um belo ladrão. Para roubar a vida toda e merecer a pena de morte, não era ladrão de galinha, não. Era ladrão, ladrão mesmo. E Jesus, então, dá o perdão para ele. Porque se arrependeu. Vai no gerente de banco. Estou arrependido das minhas dívidas. Me perdoa. Ninguém faz isso. Só Jesus estabeleceu um sacramento só para isso. Para garantir esse perdão. Temos aqui ainda, nesse evangelho, o episódio de Tomé. Falta de fé de Tomé. Não acredito. Se eu não vir as marcas dos pregos, nas mãos e nos pés, e a marca no lado, não acredito. O Tomé, a gente está acostumado a dizer, veio para crer. Você é um Tomé. Acontece que cada um de nós carrega um Tomé dentro de si. Quem é que tem uma fé perfeita? Tem aquelas fés, né, que não é grande coisa. Tem a teimosia dos fariseus, teimosia de Anais e Caifás, sumo-sacerdotes, a teimosia de Pilatos. Não tinham fé nenhuma. Mas também tinham a pequena fé dos discípulos. Não acreditaram. A pequena fé de Tomés. A pequena fé de São Pedro não acreditou em Maria Magdalena. Quer dizer, cada um de nós carrega um Tomé dentro de si. E até os papas, né, sabemos disso, né. Os últimos papas aí, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, não acreditaram nas mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Pio XI, também não acreditou. O Papa sou eu, o Papa sou eu. Se o céu tiver alguma coisa para falar, fale comigo. Tomé não acredita no céu, não acredita nas mensagens de Nossa Senhora. Quer dizer, ateus e ateus, ateus cristãos, que não acreditam na palavra de Deus. Agora, imagina, os cientistas, os ateus. Há muitos graus de falta de fé. O Tomé dentro de nós. Então, vamos pedir para Jesus ressuscitado, que nos dê o perdão pela falta de fé e o aumento da nossa fé. Amém. No texto é o programa Palavra Viva de Deus. Essa música que eu vou rodar agora, Tiago, são 13 melodias que ainda não foi classificado os nomes da música, porque está tudo engavetado lá para quando puder mandar fazer, né. Então, você vai rodar uma música que é nova, eu não sei se já rodei aqui, mas eu acho que não. vamos abrir o programa, vamos lá. Por aí, por vós, por aí, por mim, orai por todos que eu oro por ti. Orai por vós, orai por mim, orai por todos que eu oro por ti. orai por vós, orai por vós, orai por vós, orai por mim, orai por mim, orai por todos que eu oro por ti. orai por vós, orai por vós, orai por vós, orai por vós, Orai por todos que eu oro por ti Orai por vós Orai por mim Orai por todos que eu oro por ti Olhai para o alto e diga assim Piedade, meu Deus, piedade de mim Olhai para o alto e diga assim Piedade, meu Deus, piedade de mim Orai por vós Orai por mim Orai por todos que eu oro por ti Orai por vós Orai por vós Orai por vós Orai por vós Orai por todos que eu oro por ti A primeira mensagem eu fui e sou justo com todos Eu recebi essa mensagem dia 14 de abril de 1995. Presta atenção. Meu filho querido, em toda a história da humanidade, os olhos das pessoas nunca tiveram tão escuro como neste dia. Eram poucas pessoas que tinham visão. O coração endurecido fez com que não enxergassem a luz que estava no meio de todos. Uns pedia piedade na hora da minha prisão, outros nada fizeram. O restante me caluniaram e me chamavam de falso profeta. Sexta-feira negra. Para os traidores, o que juda fez, o diabo continua fazendo até hoje. Em lugar nenhum vejo pedido de clemência para mim. O que vejo é ódio no coração dos homens. A minha morte na cruz pouca adiantou para os que são meus. Mas o restante continua no mesmo de dois mil anos atrás. Só que agora é mais triste. Por que por dia são crucificados milhões de Cristo. Uns são mortos antes de nascer. Outro nos assaltos. E outro nas estradas. E o mais doído é o que morre de fome. E por falta de assistência médica. Veja meu filho Bento. Morri na cruz por todos. Mas agora milhões morrem por acreditar em mim. Está começando novamente a escuridão como há dois mil anos atrás. Poucos são os que estão enxergando a verdade. A luz só vai ficar acesa em poucos corações na terra. A minha cruz quase não dá mais para enxergar. No Monte Gógda também está preste a ser arrastado. E quando isto acontecer, ninguém mais será crucificado. Pois eu, Jesus, não mais permitirei sacrifício com os meus filhos. Todos terão vidas. Quem plantou mal, o mal irá colher. Na sua existência. E com ela viverá em grande aflição para toda a eternidade. Mas quem viver só para mim, fazendo bem, a sua recompensa o espera no céu. Filhos e filhas, os meus direitos foram distorcidos até agora. Mas daqui por diante tudo será ajustado. Pedra sob pedra será contada. As puras e límpidas terão parte comigo. Elas brilharão como estrelas. Mas não deixarei de castigar todo aquele que manipulou a minha lei. E eu fui e sou justo com todos. Mas nem todos foram justos comigo. Quando tive sede, não me deram água. Quando estava com fome, não me deram comida. Quando estava enfermo, nada por mim fizeram. E eu estava com frio e me deixaram dormir embrulhado em jornais. Por fim, me levaram preso por ser mendigo. Lá na cadeia, ninguém foi me visitar. Gente hipócrita. Não entenderam nada do que eu falei. Bando de Judas. Só pensaram em si. A ganância tampou os olhos. A fome que eu passei. Agora chegou a tua vez. O frio que senti nas noites frias de inverno. Eles irão passar no fogo do inferno. Quem passou por mim e fez o que não me viu. Fez o que não me viu. Do mesmo modo, irei fazer. Direi a ele ou a ela. Não te conheço. E na mesma hora vou dizer. Saio de mim, malditos filhos do diabo. Só a ele é que irás servir. Porque em vocês não encontrei piedade. Preferiste dar a um lar aos teus cachorros e gatos. Ao invés de dá-lo a mim. Quando me viste na rua dormindo sobre as calçadas. Minha crucificação para ti de nada adiantou. Eu, Jesus, morri pelos teus pecados. Mas isto nunca reconheceste. És como uma serpente. Que se arrasta para morder o calcanhar dos mais fracos. Que não pode nem ter um sapato para pôr nos pés. Filhos da perdição. Enquanto vocês se banqueteavam. E eu chorava de fome nos casebres. Enquanto vocês tinham o melhor lugar nos hospitais. E eu me torci de dor. Abandonado e sem socorro. Agora chegou a vez do mundo conhecer a verdade. E comigo poucos irão ver a Deus. Para esse eu me alego de dizer. Estes, meu pai, foram os que me acolheram. Quando eu tive frio, fome e sede. Estava preso e enfermo. E tudo fizeram por mim. Assim, meu filho, se completará o dia do juízo final. Meu filho Bento. Mostre a toda esta mensagem. Para que vejam o que eu sinto. Minha bênção para todos meus filhos. Jesus. Aqui Jesus fala da fé. Ele explica. Porque muitos não têm fé. Não enxergam a luz. Jesus fala. Eles têm o coração endurecido. Em outras palavras. A fé tem origem no coração. Na boa vontade. No desejo de ser bom. Não está na inteligência. Na sabedoria. Na pesquisa humana. Isso é importante. Para não se perder tempo. Com aqueles que não querem. Porque não querem. Jesus fala. De uma nova escuridão. Que cobre o mundo. Como na sexta-feira santa. A falta de fé. E ele fala ainda. Quem plantou o mal. Irá colher por toda a eternidade. Veja bem a expressão. Plantar o bem. Plantar o mal. O bem e o mal se plantam. Não apenas se faz. Num ato passageiro. O tempo é passageiro. Mas o que fazemos. Não é passageiro. Uma semente. Não é passageira. A semente de trigo. Sobrevive. A milhares de anos. Todas as sementes. São duradouras. Transmitem vida. Produzem frutos. A vida humana. Não é marcada. Pelo relógio. Pelas horas que passam. A vida humana. É marcada. Pelo que se faz. De bem. Ou de mal. E nós sabemos. Muito bem. Em que consiste. O bem. E o mal. Desde Moisés. Há quatro mil anos atrás. Aí estão. Os dez mandamentos. Jesus lembra aqui. O juízo universal. Onde Deus. Só fará uma pergunta. Como você. Tratou o seu irmão. Ou melhor. Como você. Me tratou. No irmão. Deus se identifica. Com o nosso irmão. Palavras simples. Palavras curtas. Mas toda a verdade. Amém. José. Um momento tão crítico. Está chegando. Que eu acredito. Esse ano. Deve ser. Um ano. De resposta. Para todos. Incrédulos. Porque. Se na bíblia. Está escrito. E se for. Proibido. De eu ler. Então. Não resta mais nada. E pelos. Que eles. A lei. Na terra. Estão fazendo. Vai chegar o momento. Que não pode. Mais ler. Certos. Tristos da bíblia. Porque eu estava vendo agora. Depois do meio dia. Um jornal. Aí um que diz. Que é pastor. Ele fala muito bem. Mas eu me admiro. É o seguinte. Ele é professor. Agora. Se ele estivesse me ouvindo. Não sei se está. Me vendo. Ou uma professora. Um professor. Se estiver me ouvindo. Vocês. Quando. Tem os alunos. Vocês tem que ensinar tudo. Não é verdade? A verdade. Vocês tem que ensinar. Desde o A. Até a última letra. Que me parece. É o Z. Né? É o Z. A U. Desde. Do começo. Agora. Vocês não vão ensinar. Só A. O B. C. Vocês vão ensinar. As letras. O alfabeto. Todinho. Né? Então. O senhor. Que é professor. Por que. Que o senhor. Só fala. Em Jesus. Não fala. Na Virgem Maria. Não gosta. Nem de falar nela. Ou o senhor. É professor. Ensina. Os alunos. Certo. Ou o senhor. Ensina. Pela metade. Porque na Bíblia. Fala. Que Jesus. Veio ao mundo. Através. De uma Virgem. E você não fala. Quem escreveu. O antigo testamento. O novo testamento. Foi a mão. Do ser humano. Como a minha. Então. Você diz. Tal Tiago. Tal Mateus. Lucas. Marcos. Precisa primeiro. Lavar a boca. Eles tem tanto poder. Que Deus deu. Se você conhecesse. Um santo. Se você conhecesse. Você ensinaria ao povo. O que é. Essa pessoa. Quem é essa pessoa. Você precisa tirar o chapéu. Companheiro. É professor. Eu não estou acreditando. Porque só ensina pela metade. Por que que não ensina a amar a Virgem Maria. Não é o segundo mandamento. Amar o próximo. Como a ti mesmo. Não. Só fala. Então. Jesus. É diferente do nosso. Esse seu. Seu Jesus aí. Não é esse nosso. Que ensina a amar. Você fala em amar. Mas você não fala em amar a Virgem Maria. Então. Você. Se é professor. Não serve para Deus. Desculpe. Não serve. Porque Jesus ensinou tudo. E você só ensina pela metade. Você só procura brasa para a sua sardinha. É isso aí. Onde a pessoa está sendo enganada. Professor ou professora. Tem que ensinar a matéria toda completa. Senão o aluno não sabe mais nada. E é o que está acontecendo dentro da aula. É só destruição. É um matando o outro. É xingando. É professor apanhando. É professora. Porque estou ensinando o mal. Não ensina tudo que está na Bíblia. A música que você vai ver agora. Esse CD está em São Paulo. Já foi para lá. E a gente procurou fazer a letra conforme eu vivi. Onde eu nasci. Então presta atenção. Casinha de palha. É para mostrar a vocês. Que a humildade. A simplicidade. Que Deus mais gosta. Casinha de palha. Foi onde eu vivi. Lugar mais bonito. Que eu já conheci. Lugar mais bonito. Que eu já conheci. Casinha de palha. Lá do meu sertão. Pra lembrar de ti. Canta esta canção. Nesse mundo eu choro a dor. Por uma paixão sem fim. Canta esta canção. Foi onde eu nasci. Foi onde eu nasci. Lugar mais bonito. Que eu já conheci Lugar mais bonito Que eu já conheci Casinha de palha Lá do meu sertão Pra lembrar de ti Canta esta canção Casinha de palha Lá do meu sertão Pra lembrar de ti Canta esta canção Choro a dor Uma paixão sem fim Pois é, alguém talvez, né? Alguém, não vou dizer que existe, mas deve ter. Mas se é um programa religioso, como é que põe uma música dessa? Agora eu pergunto pra ti, que só gosta das coisas modernas, Jesus nasceu num palácio Ou foi num pequeno ranchinho? Ele gosta das coisas humildes, gente Das coisas simples Se ele não gostasse, ele não tinha me chamado Ele tinha chamado os grandes compositor do Brasil, do outro país Mas ele me chamou pela humildade e simplicidade do que eu gosto, né? É isso que mais ele admira nas pessoas É você sempre ser humilde Porque o orgulho mata a pessoa O outro pato mesmo, vamos lá? Eu vou ler a mensagem recebida no dia 14 de abril de 1996 Eu e minha mãe choramos por vocês Jesus fala assim pro seu Pedro Busca-me com teus cantos Alegro-me quando estás feliz Guarda-me dentro do teu coração Mas triste fico se choras Faça que eu nunca mais me separe de ti Sorrindo estarás comigo Cavan cantando nova canção Para sempre em todas as horas Veja, meu filho, como eu sou Apesar de toda ofensa que estão me fazendo Procuro sempre olhar com toda alegria Para o pequeno rebanho que ainda me resta Sei que um rei só fica feliz Quando vê a sua casa cheia de convidados Eu, porém, sendo o único rei de verdade Não vejo os convidados se interessarem pela festa Que está sendo preparada para o momento que se aproxima A minha alegria deveria ser total Mas não é Tem alguém querendo acabar com o meu banquete Para que não venha nenhum convidado Mas isso não acontecerá Porque tenho ainda os meus conservadores Que me respeitam Bento, meu filho, esses de quem estou falando São filhos e filhas Que caminham na minha direção Com o maior respeito Fazem tudo o possível para não me machucar Gente que até para tomar um banho Não mostram seu corpo a ninguém E quando vão rezar As suas palavras vêm do fundo do seu coração Sem grito exagerado Confessam-se todas as vezes que for possível Praticam tudo o que é bom Para receber o meu santo corpo Com toda a honra Sem deixar falha Ajoelhados agradecem a mim Por tudo e por todos Com olhar de piedade Por aqueles que não buscam mais a disciplina Pois quando vão orar Saem de casa Do jeito como estão Não sabendo que seu rei Não permitirá entrar em seu banquete Gente mal vestida Lucas 22 Meus filhos É por isso que já está escrito Todos serão chamados Mas poucos serão escolhidos Mateus 20, 16 Lembrem-se de tudo Lembrem-se que tudo passará O céu e a terra Menos a minha palavra No momento que vai se aproximando A minha alegria é grande Porém no mesmo instante Eu e minha mãe choramos Por ter que perder muitos filhos e filhas Para o meu adversário O que mais se vê agora São pais reclamando Dos seus filhos Que não aceitam mais Os seus conselhos Isso também está escrito Pensam que eu Pensam que eu vim trazer a paz Venho com a minha espada Separar os filhos dos pais A sogra de sua nora E assim por diante Isto porque eu já sabia Que no fim dos tempos Tudo iria se modernizar Poucos aceitariam Conselhos dos mais velhos Porque para muitos O estudo tira a sua fé Ninguém quer sujeitar-se A viver num regime de obediência Dizem os que se acham estudados A liberdade tem que ser total Faço do meu corpo como eu quero Ninguém pode mandar em mim Nem mesmo meus pais Assim se vão filhos e filhas Para o mundo de prostituição Sabendo que correm riscos De serem contaminados Com o vírus da AIDS Não ligam a maioria desses De perder o seu corpo E a sua alma Obrigado meu filho O que tu és Para mim Só eu sei Mas quem não te reconhece Pelo serviço Que vem me fazendo Esses são cegos Surdos e mudos Jesus Eu e minha mãe Choramos por vocês Por que uma mãe chora? Chora pelo filho doente Chora pelo filho ausente As mães Pouco choram Por causa de suas próprias dores Elas até disfarçam Para o filho não ficar triste Aí estão os provérbios De todas as nações Falando das mães Mãe É aquela que agarra A faca pelo corte Provérbio africano Mãe É aquela que canta baixinho Uma canção de ninar Baixinho Para não acordar a criança Os esquibós Parente mesmo Só mãe e filho Os árabes Mãe A gente só tem uma Brasil E Nossa Senhora Na palavra viva de Deus Acrescenta um provérbio Desconhecido Até pelos psicólogos e médicos Até pelos cientistas Nossa Senhora fala O cordão umbilical Nunca é cortado Há um cordão umbilical Físico Que seca Ninguém sabe Onde foi parar Por acaso você sabe Onde se encontra O seu cordão umbilical Mas o cordão umbilical Do coração Da alma Espiritual Este Ninguém corta A senhora que fala É por isso que as mães choram Com 90 anos Você ainda é um nenê Para sua mãe Uns anos atrás Quando morreu meu irmão Uma vidente Me mandou um bilhete De minha mãe Lá de cima Já falecida Ela assinava Sua mãezinha Eu estava então Com 75 anos Era um nenê Para minha mãezinha Todo mundo é nenê Para sua mãe Agora imagine A dor de Nossa Senhora Sabendo Que muitos filhos Nunca mais vão voltar E ela é a mãe universal Até dos anjos Amém Hoje eu vim te visitar Para ver como é que estou Quero ver se você lembra Que sabe quem hoje sou Acredito que você Nem atenção vai me dar Pois não vai reconhecer A criança que vai ter Mas muita dor vai sentir Se eu lhe chamar de mãe Vou repetir a bênção Mexer com seu coração No lugar onde eu vivo Somos tratados iguais Amigos já são bilhões A viver sem pai Sem mãe Todo dia Chega o mar Jesus é nosso irmão Jesus é nosso irmão Nos ensina todo dia Como se deve amar Ele mandou te dizer Que pode te perdoar Que pode te perdoar Basta deixares nascer Ou se você nos quer Ou se nos quer me mandar Você viu Você viu o doutor virar Mas Deus me deu novamente Sendo eu sua semente Que você não quis criar Mas Deus me deu novamente Sendo eu sua semente Que você não quis criar Este é um crime Quase quase imperdoável Pode existir perdão sim Da parte divina Desde o momento Que tem na mensagem escrito Que uma mãe Que fez um serviço desse Todo dia pedindo perdão E pegar uma criança Abandonada Criar aquela criança Com amor Como fosse seu próprio filho Pedindo perdão Todo dia Essa mãe ainda pode ser perdoada Do contrário Nem pai nem a mãe Que faz um crime desse E os que liberaram Também serão condenados Pode crer nisso gente Porque diz a história O criminoso Que mata uma pessoa Ele não é tão criminoso Como aquele que manda matar Então se você permitiu Fazer o aborto Não se esqueça Se você visse O que é o inferno Como eu vi Você nunca abriria a mão Para isso Hoje eu estava vendo Através do jornal Que se uma pessoa Da televisão Do rádio Falar contra o homossexual Dá não sei quantos anos De cadeia Então Eu não quis dizer No começo Não se pode mais Ler a bíblia Não Porque se eu pego A bíblia Vou ler Em São Paulo Apóstolo A primeira carta Aos romanos Fala nisso Quer dizer Então a pessoa Os evangélicos Por que que não leem Se ele diz Que são tão religioso Por que que não leem Essa parte Ali fala Explica aí São Paulo Apóstolo A carta A primeira A carta aos romanos Que o homem Deixaria do uso Com a mulher E ali explica Tudo Tudo E isso É aquilo que Jesus Fala Antes da minha Vinda gloriosa Tem que surgir O filho da perdição E a lei Dá prioridade Quer dizer Então Se Jesus Não vim Daqui uns Cinco Dez Ou vinte Anos Então a bíblia Vai também ser Proibida de ler É De tudo Que está O principal Não pode falar mais Eu me admiro Você sendo católico Você Está me vendo Né Você vai A missa Você concorda Não precisa mais Sacrar e estar no centro Você concorda Não precisa mais Se ajoelhar Você é testemunho Vai ser na hora Testemunho De que você é Contra a doutrina De Cristo É Não adianta Ser meu parente Não Não adianta Pode ser quem for Está na bíblia Isso aí Um irmão Contra outra O pai Contra os filhos O filho Contra os pais Na uma casa Eu posso levar Um só Como não posso Levar nenhum Como posso Levar todos Mas quando eu Concordo Com aquilo Que está errado Eu sou testemunho Do erro Se você Vai a missa Chega lá Você é proibido Dobrar o joelho Se afaste E se você Deixar de dobrar Você também Será condenado Porque ninguém Pode fazer isso Na presença De Cristo E você Diz que é católico Sai disso Você está entrando Numa arapuca Pode crer nisso E também Queria Queria Dizer o seguinte Senhor Pedro Eu não sei se vocês Têm conhecimento aí Aqui na Alemanha Infelizmente Aprovaram uma lei Horrorosa Não sei se aí também No Brasil Que é Que eles deram Autorização Dos irmãos De se poderem Casar Digamos Isso é terrível E então Eu sei que tem Na Bíblia Uma parte Que Deus nos fala Sobre isso Que proíbe Que proíbe isso Que isso não é legítimo Eu gostaria de saber O sítio Se vocês souberem Onde está na Bíblia Para eu depois Poder Dizer às pessoas Sim Estão a liberar Leis muito feias Muito más Também como a do aborto E também no Brasil Que eu também li E em Portugal Também penso que sim Que também já liberalizaram Sim E então as coisas estão Indo como a gente Estamos a ver Sim Eu acredito Padrão Que tem muito mais estudo Mais conhecimento E essa parte aí Não pertence a Deus Não Se são irmãos Casar Já primo Eu vou dizer para vocês Primo Como Uma Da minha família É O meu Tio Estanilau Com outra Prima Os dois Primeiro irmão Casaram E veio um filho cego Agora imagina Irmão Um casar Um casar Com a irmã Para mim tudo errado Isso aí Isso é uma coisa Que não Eu não sei Até hoje Nunca vi Dizer que tem lei Para isso Ei padre Como Bom Eu só li Sodoma e Gomorra Né Em Sodoma e Gomorra Tudo era permitido Agora Se é proibido Matar um Claro que é proibido Matar dez Se é proibido O incesto Fornicação Então Muito mais Proibido Esse pecado Casamento de irmãos Muito mais Claro É uma coisa É uma coisa Que não dá para entender Mais nada Gente Vocês estão Acreditando no meu trabalho Vocês estão lendo O livro A palavra viva De Deus Continue gente Acreditando Na vinda Gloriosa De Jesus Porque não resta Mais nada O que tinha de acontecer Está acontecendo É só Deus mesmo Né Senhor Pedro Para acabar com tudo isso É E O Maria Zira Não é só aí não Maria Zira Aqui no Brasil Também está A coisa está feia Viu Está feia aqui Está Está horrível Não tem Não tem mais segurança Em lugar nenhum Está se acabando Tudo Aquilo que nós Tínhamos de mais lindo O respeito para com o próximo Não está tendo mais Viu A violência tomou conta Agora mesmo Foi Eu recebi dia 6 de maio Do ano 2000 Sem oração Não há como sobreviver É para você Que eu vou ler E sua família E para todos Que estão nos assistindo Presta atenção Alzira Muito obrigada Então um abraço Para vocês todos E para todos Que estão nos ouvindo No mundo inteiro A palavra viva Deus O meu marido Também está a mandar Um abraço Para vocês Com muito carinho Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Todos aí Obrigada Salve Maria Salve Maria Presta atenção agora Gente Olha E eu sinceramente Se você me botar Na parede Me diga O que é Essas palavras Eu não sei Mas como é que escreveu Eu só emprestei Meu braço Já disse no começo Coisa que eu não entendo Nenhum provérbio Se iniciou Do nada Mas veio sim Mas veio sim Através da meditação Em inspiração A um que tudo criou Porque tudo teve um começo Menos o criador Que é o superior a tudo Diz ele Meu irmão As regras da sabedoria Provém De um ministério Que vem do alto Sem mancha E sem erros Nas profundezas Olha Presta atenção gente Nas profundezas Do ciano Se guarda também Ali Um mistério Que a própria ciência Jamais conseguirá Desvendar Assim como a força Da natureza Onde eles só Sabem que vem Pela onda do calor Que se encontra Com uma massa fria Como isso se inicia E de onde sai Isto é segredo De Deus E que jamais Revelará Ao homem A oração É um mistério Mas não deixa De ser uma conversa Com o criador Como funciona Ninguém sabe Porque não se tem Resposta na hora Mas não deixa De ser eficaz Eficaz Tu Olha Presta atenção agora Tu porém Meu irmão O que está escrevendo Não estás entendendo Nada do que estou falando Eu falei no começo Não estou entendendo nada Mas isso faz parte Da oração O espírito Quando está preparado Para o senhor Nele se produz O que é de mais Belo Fazer coisas Sem saber Para confundir O homem Os homens Inteligentes Os estudiosos Por isso É que Deus Faz Que de uma pessoa Mesmo Sem ter quase Estudo Algum Venha ter Uma força Extraordinária Como Por exemplo Quando acabaste De orar Agradecendo a Jesus Por tudo E por todos Os teus amigos Que sofrem E os que estão Te ajudando Deus distribui As pessoas Aquilo que for Necessário Vê se entendes Meu irmão Querido Bento Tu pedes Pedes Por alguém Que sofre Mas não podes Responder A quem que pede Se foi Atendido Por que Porque a oração De quem Vem pedindo Não sabe Se tem Uma fé Profunda Dar-se Assim Desta maneira Se a tua oração É forte Mas a de quem Pede Não é tanto Faz que Este elo Se arrebenta E não chega Até o Seu criador Esta pessoa Por não ser Firme na oração Diz logo O Bento Pode Até ser Alguma coisa De bom Mas não pode Me curar Irmão Querido Não estás Sabendo Até agora Com quem Estás falando Não é Aí eu disse E eu que falei Não Não adivinho Irmão Querido Pois é Aí Aí está Feita foi Uma mensagem Escrita Narrada Por um santo De Deus Que este irmão Não sabe Quem é E o que foi Que disse Quando começaste A falar Na tuas orações Senhor Jesus Dê muita luz Ao padre João Batista Ros Aí está Meu irmão Sou eu Eu também Fui professor De filosofia Enquanto estava Na terra Agora Que meus irmãos Sacerdotes Saiba Saiba Que sou Um santo No céu Mesmo Sem ter sido Ainda Beatificado As orações Que fiz As missas Que celebrei As penitências Diárias As dedicações Com Jesus Sacramentado O zelo E o respeito Que eu tinha Pelo Santíssimo Sacramento Tudo isso Fez Que me tornasse Um santo Mesmo quando Ainda estava Na terra Pode ver Nas minhas escritas Os milagres Na santa missa Deixei tudo Desenhado Num livro Diário Que eu tinha Tudo isso Vim a ter Pela força Da oração Porque Sem ela Ninguém Pode sobreviver Pois ela É um incentivo Para com Nosso criador Padre João Batista Ros Uma palavra Bonita Do Padre Ros Sem oração Ninguém Pode sobreviver Por quê? Isso significa Que a oração É o ar Para nossa alma Sem ar Ninguém Pode sobreviver Significa Que a oração É alimento De nossa alma Sem alimento Ninguém Sobrevive Significa Que a oração É um remédio Para nossa alma Sem remédio Podemos Permanecer Doentes Aqui se fala A oração É um mistério Por que o mistério? Que é um segredo De Deus Ele colocou Na oração Todo o seu poder Infinito E esse poder Ele dá Para nós A oração Leva para a eternidade Eternidade É infinita A oração Salve na alma E a alma É infinita A oração Pode operar milagres Mas o maior milagre É a nossa vida eterna Tudo isso está em nossas mãos Pela oração Nas mensagens Na senhora fala A oração É um milagre O que é um milagre? Milagre É alguma coisa Que está acima Das forças humanas E esse dom Nos é dado De presente A gente pensa Que só os santos Têm o dom Do milagre Nada disso Cada pessoa Tem o dom Do milagre Pela oração Santo Afonso De Ligualdo Tem 113 livros Um deles É sobre oração Ele afirma Que foi o livro Mais importante Que escreveu Queria dar de presente Um exemplar Para cada habitante Da terra No tempo De Santo Afonso Os teólogos Viviam discutindo Um problema Quem é que se salva? Por que alguém se salva E outro não? Já estamos predestinados? Diziam Que Deus tem duas listas No céu Uma das armas Que se salva Outra das armas Que se perdem Esse era o problema No tempo de Santo Afonso E o santo acabou Com o problema Respondendo Realmente Deus tem duas listas No céu Mas quem assina A lista é você Quem reza Se salva Quem não reza Se perde Se você reza Está assinando A lista do céu E toda a igreja Todos os papas Todos os teólogos Concordaram com Santo Afonso Em suma O milagre Está em nossas mãos Você pode até rezar Oração do ateu Meu Deus Eu sou um padre ateu Descrente Indiferente Não creio em nada Mas tem dó Desse padre ateu Não quero ser Nem louco Nem burro Amém Para você mesmo É uma das músicas Que eu fiz Num momento de inspiração Muito Muito profundo mesmo Nessa hora Que eu estava fazendo Essa música Você vai ouvir Mas tem o céu Todinho que estava Me ajudando Então dizem A sem oração Com o padre João Batista Rosa Falou Ninguém pode sobreviver E eu É na oração E na música Presta atenção Vamos lá Tiago Quem não se ajuda Quem nada faz O povo conhece Onde a paz Quem sabe viver A reclamar Estou aquém Não soube amar Estou aquém Não soube amar Não soube amar Quem procurou Anda na luz Vê a verdade Que é Jesus Quem se dispôr Não soube amar Só ajudar Eu sou aquele Soube amar Eu sou aquele Soube amar Quem procurou Quem procurou Anda na luz Vê a verdade Vê a verdade Que é Jesus Vê a verdade Quem se dispôr Só ajudar Me procurou Me procurou Me procurou O programa O programa este Palavra viva de Deus O Pato Bia vai ler Uma mensagem aqui Que está muito longe ainda Natal, né? Mas eu botei essa Essa mensagem Para ser lida hoje Porque Você viu E A notícia que correu E novamente Lá onde existiu Aquele desastre Que morreu Duzentas e poucas mil pessoas Como é o nome lá? Não, não Da Indonésia? Da Indonésia? O tsunami, né? Isso Então eu Eu estava vendo Assistindo E eles Estavam apavorados Porque podia Novamente Começar Como é o tsunami, né? Novamente É Mas Você vai escutar Essa mensagem E este ano aí Você vai ver Muita coisa Aqui embaixo Jesus diz Ah, meus filhos Eu não aguento mais E essa mensagem O Pato Bia vai ler Mas primeiro eu disse Foi dia 15 De dezembro 2004 Jesus Neste Natal O que o Senhor diria Para toda a humanidade Para comemorar A sua festa De aniversário Santo Mestre E ele responde Não pôr sobre a mesa Mais do que aquilo Que lhe for necessário Lembrem-se Que se alguém Estiver festejando Com farta Distribuição De alimentação E bebidas Não estarei no meio Porque junto Estarei no meio Daqueles que neste dia Não tem Nem o que comer Meu maior sofrimento Vem por este lado É isto que me causa A maior tristeza Vendo desperdício De comida E milhões Morrendo de fome É como uma plantação O ouvido Principalmente esses engravatados Onde a maioria Só pensa em si Natal Meus queridos filhos É prosperidade Não desigualdade Natal Natal é tempo Natal é tempo de oração E conversão E não ver os lucros Pelo que ganhou Durante o ano Natal é o bater Em tua porta E te perguntar Posso entrar Mesmo sendo um pobrezinho E tu vires a me servir Com toda delicadeza Isto que é Natal Pois quem vem a mim Já sabe quem sou Sou o maior inimigo O maior amigo dos pobres Dos injustiçados Dos descamisados Que não tem o que comer E nem o que se vestir Esses são meus amigos Eu não virei buscar Os que passam por mim E nem sequer me cumprimentam Os que não se importam Com a minha pessoa Só porque sou um mendigo Isto não é Natal Na boca da maioria Natal é festa de fartura E de muita bebida Este gesto faz com que me afaste Sobre eles Um lavrador muito pobre Me disse num dia de Natal Senhor Quis preparar uma ceia Para o Senhor Junto com minha família Então fui matar alguns pássaros Para nós comermos Porque pouco tenho Mas fui preso Agora não tenho nada Para lhe servir Então eu disse a ele Por que não me falaste na hora? E onde ficam os pais Que fazem aborto? Este não é o maior crime? Ah meus filhos Eu já não aguento mais Pois tão logo irá começar As grandes catástrofes Não é este o meu desejo Para este Natal É o próprio homem Que vem me desonrando Deixando-me morrer de fome Então a justiça Será tão logo feita Pois quem muito quer Perderá quase tudo E para quem pouco tem Depois da tempestade Virá a bonanza Jesus Deus te amizade O que é o Natal Como comemorar o Natal Foi a pergunta Do profeta Bento A Jesus Sabemos que o Natal É a comemoração Do aniversário de Jesus Sabemos que o menino Jesus Também gosta De receber presentes A que presente lhe dá Onde ele está Para entregar o presente Jesus mesmo responde Eu estou na pessoa do pobre Estou na pessoa do necessitado Estou na pessoa do descamisado Estou na pessoa do mendigo Estou na pessoa daqueles que passam fome Jesus que responde Onde entregar o presente Ele diz também Onde não está Não estou Na mesa dos ricos Engravatados Não estou na mesa farta Com esbanjamento de comida e bebida Não estou na mesa Daqueles que só pensam em si mesmos Na casa daqueles Que só estão pensando nos seus lucros Os lucros que ganharam durante o ano Natal é oração É conversão Aí Deus está Com esse retrato do Natal Jesus lembra A parábola do juízo universal Tive fome Me desce de comer Tive sede Estava doente Estava sem roupa Você me ajudou Eu tive fome Diz Jesus Deus não fala O pobre estava com fome Ele fala Eu tive fome Deus se identifica com o irmão Quer dizer Cada vez que a gente tem um irmão ao lado É Deus que está do nosso lado Amém Pois é Natal Dia 25 de dezembro Mas nunca deixa de ser Natal Para uma mãe que ganha também Seu filhinho Todo dia é dia de Natal Gente Agora Não é para esses que Aprovaram a lei do aborto Não é para essas pessoas que matam a criança Houve um caso lá em Joinville Que ali diz Eu preparei uma ceia para o senhor Tive que matar alguns pássaros Porque não tinha mais o que comer Mas fui preso E essa história é real Eu estava morando em Joinville Na época Lá É Uma pessoa Pobrezinho E o salário em Joinville Sempre saia dia 10 Mas quando chega dia 25 Assim Já ninguém quase mais tem dinheiro E esse pai de família É Atrás da casa dele Tinha um meio de terra Mais ou menos grande Bastante floresta Assim Bastante árvore Onde chegou em casa A mulher chorando Porque as crianças pediam comida Não tinha Ele ficou apavorado Então passou a mão Em uma espingardinha Daquela antiga dele E foi lá atrás Na floresta dele Lá Matou Peço umas rolinhas lá Para matar fome O vizinho do lado Que já não gostava muito dele Chamou a polícia A polícia chegou E prendeu Prendeu ele As rolinhas As pingardas E levaram para Até o delegado De Suedese Não me esqueço Naquele tempo Chegou lá Para o delegado Ele disse Por que você sabe Que é lei Não pode matar Por que você fez isso Aí o que ele respondeu Seu delegado O senhor sendo pai De três, quatro, cinco filhos O senhor vem chorar Os seus filhos E não tem nem A metade De um pãozinho Para dar para ele O que o senhor faria Nessa hora Vendo os filhos Chorando de fome Não tem dom De tirar O dinheirinho meu Não dá para chegar Ao fim do mês O que eu fiz Meus filhos Estavam chorando De fome Não tinha comida O senhor delegado Não tinha nada Nada para matar A fome deles Eu fiz isso Só para matar a fome O delegado O senhor pega As suas pingardas Os seus passarinhos Vai lá E mata a fome De seus filhos Vai E ele liberou Porque é uma realidade Isso aí gente A fome é a coisa Mais triste que tem Mas o povo Não olha nesse lado Aí né Só quero Deus para si E bicho para os outros Você vai ouvir agora O clipe O fim dos tempos Foi meditando Para concluir Este poema Que mostra a verdade Sinto no peito Uma dor profunda De um passado Que me traz saudade A natureza Como Deus criou Resta apenas Uma só lembrança O lindo brilho De todas as estrelas E o sorriso De uma criança O lindo brilho De todas as estrelas E o sorriso De uma criança Não vejo O fim As matas verdes Desaparecem O velho mundo Está chegando O fim Já não se vê As noites De um novo brilho A natureza A natureza Está matando Está matando Tudo Pois o que resta É só sofrimento Agora eu vejo O que está se cumprindo Porque a fé Está se acabando São muito poucos Que dobram O joelho Para Jesus Quando estão orando Se falta amor Falta o respeito Então a terra Sofre todo instante A natureza Sem dobrar De Deus Aonde estão Os nossos governantes A natureza Sem dobrar De Deus Aonde estão Os nossos governantes Eu vendo isso Me pergunto mesmo Como será No ano Dois mil Se a Amazônia Está sendo Estourada O que será De nosso Brasil A nossa fauna Resta muito Pouco E o sertanejo Não sabe O que faz Vamos pedir Para Jesus Cristo Urgentemente Traga amor E paz Vamos pedir Para Jesus Cristo Urgentemente Traga amor E paz Três horas e trinta Minutos É o programa Palavra Viva De Deus Agora a mensagem Às cinco Jesus sacramentado Dia doze De abril Dois mil e cinco A propriedade Dada a pessoa Que Deus escolhe De ser o líder Nos assuntos sagrados É de suma importância Ela é direcionada Palavra por palavra A uma pessoa Que está Estretamente A serviço De Jesus A escolha É Dele E ninguém Pode tirar Os profetas Antigos Quando começaram A servir ao Senhor Muito achavam Estranho Ver um homem Conversando Com um espírito Sem ter imagem Alguma Diante dele Onde Com os Deuses pagãos Era bem Diferente Que de ter Uma imagem De um ser Horrível Ou de um animal O Senhor Dos exércitos Viu que aquele Povo estava Indo por maus Caminhos Então escolheu O primeiro Abraão Para ouvir Tudo o que Ele tinha A dizer Abraão Ouvia Perfeitamente Mas sem ver Quem era Que falava Com ele Foi daí Em diante Que tudo Começou Para o povo Ter um líder Onde muitos Acreditavam E outros Não Passando Por vários Profetas O mesmo Serviço Deus viu Que assim Não era Mais possível Então Preparou Primeiro Uma mulher Que viesse Ao mundo Sem ter Mancha do pecado Porque O seu único Filho Não podia Entrar No ventre Que não Fosse puro Maria Foi a escolhida Foi a escolhida E José O varão Para cuidar Dela Pelo desejo Dela Queria ser mãe Mas tinha vergonha De mostrar O seu corpo A José Deus Deus por sua vez Pediu Ao seu anjo Que dissesse A José Que não Tocasse No corpo De Maria José Obedeceu Maria Então Passou a ser O seu primeiro Sacrário Do mesmo Jeito Como concebeu Jesus No parto Voltou O seu corpo Novamente A ser fechado Como o sagrário Na igreja Depois da Hóstias Seis Consagrada A maior Ela fica Posta Para ser Adorada Mas sempre No meio Do altar Como Jesus Ficou Nove meses No seio De Maria Assim Deve ser Em todas As igrejas Se daqui Por diante Jesus Sacramentado For posto Em outro Lugar E não mais No centro Presta atenção Agora Gente Ali Ele não Estará Mais presente Fica difícil Compreenderem Este mistério Mas pode Se basear Se uma Criança Estiver Fora Do útil Da mulher Corre Perigo Ou se ele Estiver Danificado O mesmo Processo É com Jesus Ele Por sua Vez Não permite Nenhum Bispo Ou Cardeal Vocês estão me Ouvindo Gente Cega O Cardeal Mude Este sistema Se houver Mudança Pela sua Temosia Isso faz Parte Da Apostasia Agora Mesmo Com a Saída De João Paulo Segundo É que Irá Piorar Lembre-se Disto Filhos De Deus Escolhido Por Jesus Vocês Não devem Ser Vencido Ao Contrário Deve ser Corajoso E Vencedores Os Direitos Sagrados Da Santa Comunhão Ficarão Nas mãos Dos Sacerdotes Escolhidos Para O Fim Dos Tempos Entregue-se A Ele Irmão Em Cristo Porque Nós Também Sofremos Muito Muita Injustiça Francisco De Assis Me Chamam Mas Também Antônio De Págua Cecília E Muitas Outras Outros Fomos Perseguidos Por Ter Sido Nós A Dar O Máximo De Respeito Para Com Jesus Sacramentado Agora Serão Vocês E Para Quem Desejar Ir A Luta Até A Vinda Gloriosa De Jesus Faça Por Merecer Que A Vossa Recompensa Vós Espera No Céu Não Se Deem Por Vencido Cada Um É Livre Daqui Por Diante Para Obedecer Só A Jesus E Não Mais A Um Homem Que Já Se Comprometeu Em Tirar Jesus Sacramentado Do Centro Da Igreja Afastam Se Desses Eles Não Terão A Luz Do Santo Espírito Se Não Vierem A Se Arrepender Francisco de Assis Jesus Sacramentado Conhecemos A Vida De Jesus Seu Natal Sua Vida Em Nazaré Sua Vida Pública Sua Morte Ressurreição E Jesus Sacramentado O O É Um Sacramento O Que É Jesus Sacramentado Sacramento É Uma Palavra Latina Que Significa Mistério Sagrado Temos Sete Sacramentos Ou Seja Sete Mistérios Sagrados Batismo Crisbo Confissão Sabemos Eucaristia Matrimônio Ordem Sacerdotal Tremunção Unção Dos Doentes Todos Esses Sacramentos São Sinais Visíveis De Uma Realidade Invisível Os Livros De Teologia Catecismo Da Igreja Católica Explicam Cada Sacramento Mas O Maior Sacramento O Centro De Toda A Vida Cristã Se Encontra No Sacramento Da Eucaristia Ou Seja Jesus Sacramentado Conhecemos As Expressões Fortes Do Catecismo Da Igreja Católica Sobre Este Sacramento O Catecismo Fala Na Eucaristia Na Missa Se Realiza Todo Mistério De Cristo Desde Sua Concepção Nascimento Paixão Morte Ressurreição E Ascensão Ao Céu Na Eucaristia Jesus Está Presente Vivo Concreto Como Estava Na Terra Aí Ele Repete Tudo O Que Aconteceu Em Sua Vida Ou Seja Somos Contemporâneos De Jesus Muito Mais Do Que As Pessoas Que Viviam No Seu Tempo Até Mesmo Os Apóstolos Mas Não É Apenas Uma Presença Jesus Sacramentado É Um Deus Que Age É Um Deus Que Cria É Um Deus Que Abençoa E Que Salva Jesus Fala Se Não Fosse A Missa Eu Já Teria Destruído O Mundo Pela Eucaristia Devolvemos A Deus Tudo Que Se Perde Pelo Pecado A Eucaristia É Uma Indulgência Plenária Cada Vez Que Você Participa É Um Deus Vivo Anciou Seus Presentes Por Isso O Maior Crime De Hoje É Roubar Dos Cristãos Seu Maior Tesouro O Altar Moro Cristo No Centro Pior Os Ladrões Não Vêm De Fora Mas Carados Disfarçados Eles Vêm De Dentro Da Igreja Eles Têm Mitra Na Cabeça Eles Se Chamam Bispos Eles Se Vestem De Vermelho Se Chamam Cardeais Eles Têm Nome De Parco E Vigário Esses São Aqueles Que Roubam Dos Cristãos O Seu Tesouro O Altar Moro Altar Do Centro E O Maior Presente O Maior Milagre Foi Jogado No Lixo Amém Hoje Se Pessoal Tivemos Mais De 900 Acessos No Nosso Site Também Tem Informações Desses Falsos Profetas Que Existem Nesses Falsos Pastores Inclusive Um Grande No Brasil Vai Montar Uma Super Igreja Uma Das Maiores Igrejas No Nordeste Numa Cidade Onde Pessoas Passam Fome Onde O Gado Morre De Sede E De Fome Mais A Pessoa Para roubar Essas Pessoas Que Tem Pouco Estudo Isso Tinha Que Acontecer Porque Jesus Mesmo Diz Na Mensagem Meu Filho Tudo Isso Não Estivesse Acontecendo A Minha Vinda Gloriosa Mas Então Isso Tudo Que Você Está Vendo Esses Falsos É Coisa Que Era Obrigada A Vim Tinha Que Acontecer Porque Passaram O Céu E A Terra Mas A Minha Palavra Não Passarão Diz Jesus Nós Temos Aqui A Última Mensagem O Descontrole Presta Atenção Gente O Descontrole É Eu Até Admito Uma Pessoa Necessitada Às vezes Vender Alguma Coisa Para Poder Sobreviver Mas Uma Pessoa Vinha Oferecer Gratuitamente Ó Eu Dou Isso Para Você E Eu Digo Olha Bem O Que Você Está Fazendo É Mesmo Isso Aí É Então Vou A Deus Senhor Eu Posso Aceitar Pode Aí Eu Disse Para Esta Pessoa Se Chegar Um Perto De Você E Oferecer Um Dinheiro Grande Você Distorce E Vai Vender Como Judas Vendeu Jesus Depois Eu Conto A História Por Que Estou Falando Isso O Descontrole Dia 13 De Abril 2007 Eu Disse O Bom Deus Está Comigo E Comigo Andará O Santo Espírito Me Acompanha E Só Ele Me Guiará A A Divina Misericórdia Está Sendo O Maior Socorro Nesse Tempo Para Vos Defender De Todos Os Malho Que Vem Caindo O Homem Descontrolou Se De Tal Maneira Porque Anda Na Escuridão Na Calada Da Noite Em Busca Dos Prazeres Da Carne Sem Nenhum Remorso Mesmo Com Grande Tempestade Nada Ou Amedronta Porque Então Isto Não Serve De Exemplo Desfigura Se Na Frente Das Câmeras De TV Mostrando Ao Mundo Inteiro Metade Cara De Homem E A Outra De Mulher A Mesma Coisa São As Mulheres Se Veste De Homem Mas Não Cobre A Vergonha Para O Diabo É A Melhor Maneira De Se Vingar Contra O Criador Porque Ele Fez O Homem E A Mulher A Sua Semelhança Então O Diabo Prepara Os Seus Adeptos Como Ele Quer Para Gozar Da Divindade Este Desafio Provoca Cada Vez Mais Distúrbios Em Toda Natureza A Peste Mundial Vem Se Alastrando De Tal Maneira Que Se Matar Um Pássaro Da Cadeia Menos Abordo Se Vier A Roubar De Uma Padaria Um Pão Para Matar A Fome A Justiça É Chamada Se Uma Criança Vier A Fugir Do Escândalos Os Pais É Que Levam A Culpa Porque Já Foi Decretado E É Lei Que A Criança Deve Aprender O Que Não Deve Se Um Soldado Vier A Ser Morto Pelos Bandidos Logo A Justiça Prende Os Bandidos E Para Os Que Vêm Morrendo De Fome Onde Está Justiça Diz O Nosso Criador Porque Vou Prolongar Mais O Fim Dos Tempos Se A Maior Parte Vem Zumbando De Mim Isto É O Que Ouvimos Do Nosso Salvador Criar Mais Polêmica Só Pode Trazer Tristeza Para Os Filhos Da Luz Acabou Se O Amor Verdadeiro O Respeito A Caridade E A Fé Onde Ela Irá Encontrar São Muito Poucos Que Vêm Obedecendo As Leis De Deus Porque O Restante Entrega Se A Todos Os Dias Para O Maior Mentiroso Causador De Toda Essa Desgraça O Justiceiro O Mais Terrível O Delinguente A Peste O Horror Dos Últimos Tempos Essa Mensagem Quem Passou Foi São Tiago Aqui Aqui se Fala Do Descontrole Do Mundo Tudo Na História Tem Uma Causa É Esta Preocupação Básica Dos Historiadores Dos Cientistas Dos Filósofos Examinar As Causas Por que o Império Romano caiu Depois de mil anos De poder absoluto Por que os impérios Vêm se sucedendo Um após o outro Quarenta impérios Na história Por que surgiu A revolução francesa Cortou a cabeça Dos reis E também De cidadãos Pacíficos Por que os americanos Mandaram Quinhentos mil soldados Para a guerra Do Vietnã Lá no Extremo Oriente No fim do mundo Longe da sua casa Por que o Brasil Mandou para o exílio A princesa Isabel Imperador Dom Pedro II Tão queridos Do povo São perguntas Da história E outras perguntas Outras centenas De perguntas Por que as doenças Incuráveis Por que a fome No mundo Apesar de tanta Riqueza Tanta ciência As bibliotecas Estão cheias De livros Examinando Tudo isso Aqui nessa mensagem O apóstolo Santiago Apresenta uma resposta Bem simples O diabo É o causador De tudo E dá para ele Alguns nomes Pouco lisonjeiros O mentiroso O terrível O delinquente A peste O horror O justiceiro O justiceiro É o diabo Que provoca Desordem É ele Que prepara Seus adeptos Para desafiar A Deus Notem Bem o que fala São Tiago O diabo O diabo Prepara Seus adeptos Quer dizer O diabo Tem sua escola Onde ensina Como desobedecer Como desrespeitar As leis de Deus Nas bibliotecas Nas estantes Dos historiadores Ainda não apareceu Essa resposta Dada por São Tiago O diabo É a causa De tudo São Tiago Em Hebreu É a mesma palavra Que Jacó Uma variante De Requebe Significa Pegar pelo pé Olha que nome Tiago Pegar pelo pé O apóstolo aqui Realmente Pega a história Pelo pé Amém Você que está Na sua casa Põe a mão direita Sobre as águas Também Senhor nosso Deus Salvador e Redentor Pela intercessão De Vossa Mãe Santíssima Dignai-vos Nos abençoar E as nossas águas As velas Os terços As chaves Das casas Chaves Dos carros Casas e carros Os utensílios Domésticos Das nossas Donas de casa Os remédios Alimentos E os oratórios Nas casas De nossos Radioouvintes E internautas Os oratórios Da palavra Viva de Deus Para que eles Rezam lá Fazei que a Vossa Benção Seja derramada Em seus corações Para sentirem Vossa presença Que caminha com eles Por isso Abençoai Pater Eti Filhos Eti Espírito E Santo Amém Boa tarde Salve Maria Pois é Nesse dia 10 de junho Que completa 40 anos Se tiver mais sacerdote Para ajudar ali Pode vir Não é padrão Pode vir Que nós recebemos De braços abertos Agora Tem chance Meus amigos Vocês Que tinham tanto No começo Depois na metade No caminho E que desistiram E que desistiram Não quiseram Mais voltar Se vocês quiserem Voltar Volte Volte Porque não é brincadeira Não Eu estou falando Sério Estou falando Sério Viu Todo aquele Que rejeitaram Que não quer mais Saber de mim Depois Na última hora Não adianta correr Que não vai dar Tempo Viu Não estou falando Nada de fim Do mundo Eu estou falando Se você não se converter Toda sociedade Que não soube Respeitar a quaresma Proprietário E aqueles que dançaram Pagarão caro Porque Jesus Só quarenta dias Em doze meses Quarenta dias Pede oração E conversão E a sociedade Não dão mais Respeito Abriram as portas Mesmo Pagarão caro Por isso também Muitas coisas Vão desaparecer Da face da terra Vamos embora então Já deu lá Boa tarde Pai Tobias Já Boa tarde Pai Tobias E salve Maria Boa tarde Salve Maria Pai Romano Boa tarde De Cristo Quem fuma Não chega Quem homem De cabelo comprido E de brinco Não chegará Mulher Vestida de homem Não chegará Tudo aquilo Que está errado Que está na Bíblia Nenhum dessas pessoas Chegará na presença De Cristo Bom Chegamos ao final Do programa E você que está Nos assistindo Através da internet E pela rádio Como a rádio Cambori E várias outras emissoras Com a permissão Lá de cima Eu vos abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Boa tarde Tchau Tchau Tchau